Neste vídeo eu vou revelar para você o melhor formato ever, forever and ever para você iniciar um produto online. Não fica comigo porque vou te revelar a Dica do Leão. Então, muita gente logo no início, quando está construindo um projeto em paralelo que faz hoje, um trabalho que não te alimenta muito, não te energiza, que você está insatisfeito, você não está feliz, então você está buscando uma alternativa. E aí você vê um monte de gente tentando te ajudar, trazendo caminhos, fórmulas e tal, e às vezes te trava porque você não é tanta coisa, tanta informação, tanta infobesidade, você pensa que precisa, você trava e prefere ficar quietinho e só tocar a vida no automático e nada muito. Então, saber qual o primeiro formato pode trazer uma clareza muito grande para você focar sua energia e seus esforços. só que existem diversos formatos de produtos online. Existem mentorias, consultorias, assessorias, você pode vender uma habilidade sua como freelancer, né, edição de vídeo, tradução, né, porra, gestão de mídias sociais e assistente virtual, você pode criar desafios, você pode criar workshop online, você pode criar uma comunidade, fazer um aplicativo, infinito, né. Um erro muito grande é você tentar fazer muitas coisas ao mesmo tempo e aí nada dá certo, você acha que não funciona para você e tal e atira no pé. Então, um formato que, na minha opinião, traz mais vantagens no início e vai te ajudar com mais validações e mais confirmações, um monte de coisa que está passando na sua cabeça é a mentoria online. E por quê? Simplesmente porque quando você está iniciando um projeto, o que você tem diante de você? Um monte de perguntas e poucas respostas. Então, você precisa o mais rápido possível responder essas perguntas, diminuindo o nível de investimento de tempo, energia e dinheiro. Então, quanto mais rápido você tiver essas validações das suas hipóteses, mais chances você tem de melhorar o seu produto, o seu formato e você atingir o resultado que você quer. No início, é muita incerteza. Então, a mentoria, ela vai te proporcionar uma série de pontos de contato com quem você acha que você vai ajudar, o seu cliente, o seu avatar, a pessoa, o grupo de pessoas que você está querendo gerar a sua transformação, porque você vai passar mais tempo diretamente falando com essa pessoa e observando como ela reage em função das soluções que você propõe, ferramentas ou, enfim, da transformação que você tem para fazer. Você vai ter mais chances de validar a sua entrega, a sua transformação, porque você vai pegar uma galera mais comprometida, você vai dar o seu melhor ali também e você ainda não sabe direito como que vai ser essa transformação, essa entrega nos detalhes, se são X encontros, X aulas presenciais, X exercícios, são X coisas, você não sabe. Então, você vai ter mais facilidade de sentir e, ao mesmo tempo, você vai ter mais chances de criar um sucesso, porque são pessoas no topo do funil, porque a mentoria costuma ter um investimento maior. Então, você pega pessoas mais comprometidas em investir não só dinheiro, mas tempo, energia, e você tem mais chances de construir casas de sucesso, que vai te ajudar nas futuras vendas também. Então, essa é mais uma vantagem, porque se você acompanhar, pegar pela mão e realmente transformar essas pessoas, você vai ter muito mais chance de construir essa história de sucesso e você provar socialmente, ou seja, utilizar próprias sociais para passar isso aí para outras pessoas. E convencer no processo de venda, processo persuasivo, outras pessoas de que o seu método ou a sua transformação, Então, ela funciona, ela dá certo. E na mentoria, além disso tudo, por ter um preço, um valor percebido maior, você também pode cobrar mais logo no início, sem muita experiência ainda, sem muita autoridade, sem muitas validações, muito tempo de estrada fazendo isso, porque, ao cobrar mais, você tem mais sustentabilidade também para fazer essa mudança. Porque se você começa com e-book, tem muita gente que fala, Ah, vou começar a vender o e-book, o e-book online e tal. Você pode até começar por aí, mas o modelo de negócio do e-book em si demanda volume. E volume você vai precisar de audiência. E audiência é o que você constrói organicamente. Então, se você tem mil pessoas no Instagram, vai ser difícil você ter o volume que você precisa, ou você constrói volume através de investimentos, de tráfego pago. E se você está no início, você ainda não tem muitas validações, se o seu produto funciona, se o seu método funciona, é muito arriscado você sair investindo muita grana, né? Então, um e-book da vida, ou um curso online, isso tudo aí tem um modelo de negócio que é validado, que funciona, mas só que talvez não nesse primeiro momento, no nível de maturidade que você tem. Então, a mentoria, você vai poder envelopar uma experiência sua, uma habilidade sua que você fez durante muito tempo, que você conseguiu masterizar, e que você pode ajudar pessoas através de uma transformação. porque há vários formatos de produtos que geralmente estão em duas categorias, ou é um produto de informação, ou um produto de transformação. E o produto de transformação tem muito mais valor do que o de informação, porque a informação hoje em dia é muito barata e acessível, mas a transformação tem um valor percebido muito maior. E a mentoria pode ter esse objetivo de te levar do ponto A, levar o seu público do ponto A ao ponto B. e esse gap é a transformação. E isso tem muito valor, dependendo da transformação, né? Vamos falar um pouquinho do que eu faço aqui. Transformação de carreira, libertação profissional. Você levar a pessoa de um ponto de ela estar infeliz, frustrada, não realizada, doente no trabalho, para um ponto onde ela se sente livre, conectada, satisfeita, porra, feliz no trabalho. Olha o impacto todo que tem na vida desse ser humano, porque ela feliz no trabalho vai estar feliz um terço da vida dela, que vai influenciar possivelmente o outro terço, que é a relação que ela tem com seus familiares, com seu corpo, com a sua mente, com a sua saúde. Porque se você está infeliz, naquele ponto ali, é muito difícil você estar feliz, mais pleno, né? Em todo o resto. Porque o outro desse você está dormindo. Então, dependendo do tipo de transformação, uma mentoria sobre relacionamentos. Cara, se você, uma pessoa que está infeliz, sozinha, que não consegue encontrar um par ideal, um monge de legal, um namoro, você conseguir ajudá-la ou ajudá-lo com isso, com esse autoestima, empoderamento, nossa, isso daí tem um impacto fodido na vida. Então, a mentoria é um modelo que facilita essa transformação mais imersiva. E você basta ter um histórico de experiência em relação àquilo dali, àquele assunto, que você consegue envelopar numa mentoria sem ainda ter muita clareza de todas as etapas do método. Você vai rascunhar uma primeira linha de marcos ou etapas para se entregar essa grande transformação que você está pensando. E aí você vai, né? Porra, minha transformação é o cara, porra, de uma mentoria específica poderia ser o cara descobrir o propósito de vida dele. Então, para descobrir o propósito, vai ter que passar por isso, 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 que vai dar cinco sessões, dez sessões de uma hora que eu consigo trabalhar cada sessão um exercício específico. E, considerando isso daqui tudo, acredito que ele saia com uma clareza muito mais de propósito. Aí você vai para a rua, vai vender essa primeira mentoria ou vai até vender a um preço que ainda não é o preço ideal que você está buscando, mas só para validar que alguém está pagando por aquilo e você ter uma primeira para você aprender com a execução e melhorar para a próxima. Isso aí já vai te dar uma bagagem muito grande e você vai fazendo esse paralelo que você faz hoje, à noite, horários alternativos que possa conectar aí com a sua agenda e com a agenda de quem você quer ajudar. Então, a mentoria, para mim, é de longe. O melhor formato para você iniciar por todos esses motivos, você não precisa ter um investimento muito grande em plataforma, em produção de vídeo, conteúdo para curso, nada disso, é ao vivo. Aí você só tem que dominar muito bem esse assunto, porque não dá para você entregar uma mentoria, a lá foda-se, sobre o assunto que você não domina muito bem. Então, a minha sugestão é explorar esse modelo aí para ver se faz sentido contigo e depois me conta nos comentários se você consegue encontrar, se você consegue dar esse primeiro passo. Se você precisar de ajuda, conta comigo que eu tenho formatos aí para destravar tudo que está de obstáculo na sua frente para você seguir em frente com esse primeiro produto. Beleza? Seguimos! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho